Um, dois, ah, ah, tá valendo? Então vamo lá! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigo coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da lancha é o Cabeça Branca Junto com as amigo coroa nunca aparece BG, bate e dá uma estrada I love you, I love you, I love you